Bom, vamos hoje falar um pouquinho do fichamento que nós vamos usar esse bimestre, né? O que é o fichamento? Fichamento é uma técnica utilizada para fazer resumo de textos. É muito utilizado para quem vai começar a fazer a faculdade e precisa ler muitos livros e depois organizar as ideias desses livros para depois fazer um artigo, fazer um TCC, uma tese, uma monografia, alguma coisa assim, certo? Então, o que é uma ficha? Antigamente, quando nós não tínhamos o computador, nós usávamos essas fichas aqui, que são cartões com pauta, né? Para colocar as informações. Nós numerávamos esses cartões e colocávamos os títulos ou a bibliografia nele para organizar as ideias, certo? Bom, nós podemos colocar nesse fichamento o resumo de ideias. Nós podemos copiar partes do texto ou organizar conceitos que o texto apresente. Nós vamos usar... Nós temos vários tipos de fichamento possíveis, né? Nós podemos organizar as informações de várias formas. Então, nós temos o fichamento de citação, o de texto, o bibliográfico. O que nós vamos usar é esse aqui, ó. O fichamento de citação. Nota que a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar a bibliografia. É de onde a gente está tirando as ideias, certo? Depois, sempre quando a gente citar alguma coisa, a gente vai colocar entre aspas, certo? Aqui no nosso caso, para funcionar melhor, nós vamos colocar o número da informação. Aqui, entre parênteses, a gente vai colocar o número, por exemplo, 1, né? Porque é a primeira informação que eu estou tirando de um texto. Depois, 2 e assim por diante. Sempre no final, nós vamos colocar a página de onde nós tiramos, certo? Vamos ver agora, na prática, como isso vai funcionar. Então, nós temos um... Nós temos aqui um texto, né? Que é o texto do Ivan Illich. Que é o texto que nós vamos usar nesse primeiro fichamento. Temos aqui o Sociedade Sem Escolas, né? Vamos ver aqui na folha de rosto, essa daqui, essa folha aqui, se chama folha de rosto. Vamos ver como que ela está organizada, né? Olha aqui, vamos ver melhor aqui. Aqui tem todas as informações do texto. Autor, título, a tradutora, a edição, a editora, a cidade e a data. Tudo isso aqui vai para a referência bibliográfica. Tudo bem? A gente vai ver depois como vai ficar. Você vai começar a ler o seu texto, certo? E sempre quando tiver uma informação importante, vamos passar aqui pelo sumário, vamos ver quanta coisa interessante tem. Olha aqui, ó. Por que devemos desinstalar a escola? Fenomenologia da escola? Ritualização do progresso, etc. É um livro muito interessante. Nós temos aqui algumas notas introdutórias, né? Da edição. Seria bom você ler também isso. Quer que eu vá te dar uma perspectiva? Também citar isso. Olha aqui, ó. Aqui embaixo temos o número da página. Eu vou direto para o capítulo 1, certo? Do livro. Você vai ler tudo isso aqui. Eu vou direto no capítulo 1 para mostrar para vocês, então, na prática, como ia funcionar, como vai funcionar isso aqui. Então, capítulo 1. Por que devemos desinstalar a escola? Né? Vamos começar a ler. Muitos estudantes, especialmente os mais pobres, percebem intuitivamente o que a escola faz por eles. Ela os escolariza para confundir processo com substância. Alcançando isso, uma nova lógica entra em jogo. Quanto mais longa a escolaridade, melhores os resultados. Ou, então, a graduação leva ao sucesso. O aluno é, desse modo, escolarizado, a confundir ensino com aprendizagem, obtenção de graus com educação, diploma com competência, fluência no falar, com capacidade de dizer algo. Sua imaginação é escolarizada a aceitar o serviço em vez do valor. Olha que interessante essa informação aqui, ó. Então, eu vou pegar isso aqui. Eu vou copiar. Vamos lá na minha ficha que eu montei no Word. Veja que aqui eu já coloquei toda a bibliografia e o sobrenome do autor, maiúscula, nome minúscula, ponto, título do livro, editora, cidade e data. A data aqui eu tinha colocado errado. É 85. Certo? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui. Vou colocar a informação. Certo? Vou colocar aqui o número 1, colocar entre aspas, e colocar a página de onde eu tirei. P ponto, P minúsculo ponto, que é página, abreviação de página. Vamos ver de que página foi. Página 16. P ponto 16. Certo? P ponto 16. Bom, aí eu vou continuar. Vou continuar lendo. Pulo uma linha. Dois, né? A informação seguinte será número 2. Certo? Vamos voltar aqui. Eu vou continuar lendo, né? Nesses ensaios, eu estou só dando uma demonstração aqui para você. Você vai ler na sequência, né? Nesses ensaios, quero mostrar que a institucionalização de valores leva, inevitavelmente, a poluição física, a polarização social, a impotência psíquica, três dimensões de um processo de degradação global da miséria modernizada. Olha que coisa muito interessante a respeito da escola. Vou vir aqui, vou colocar, certo? Colocar entre aspas aqui, página 16 também, porque ela está na mesma página. Certo? Quando mudar a página, evidentemente, eu mudo o número aqui. E assim por diante. Nós vamos seguir assim por diante. Quando terminar essa ficha aqui, eu vou colocar ficha 2. Vou colocar a bibliografia e vou continuar a sequência de numeração aqui das informações. Bom, é isso que eu queria mostrar para vocês. E vamos ver, então, depois que vocês fizerem isso, nós passamos para as fichas do caderno. Tudo bem?